Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo Use esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iê E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor O que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei Ouço o forró tocando e muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto e sentimento seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso da sabumba de paixão Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver Fala, mas só faz milagre acontecer E pra sudou vir, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer E pra sudou vir, pra cego ver, que esse shot faz milagre acontecer E pra sudou vir, pra cego ver, que esse shot faz milagre acontecer